Ao viajarmos para o exterior, ocasionalmente nos deparamos com a situação de nossas malas terem sido abertas durante a inspeção pela Polícia Federal. Tendo o cadeado TSA permitirá que os policiais federais procedam à abertura das bagagens com o mecanismo de fechamento da Travel Center, sem que sua mala ou cadeado sejam danificados. Para saber se sua mala foi aberta pela Polícia Federal, haverá dentro de sua mala um aviso de inspeção de bagagem despachada, deixado pela Polícia Federal. Mas afinal, o que é um cadeado TSA? A sigla TSA representa a Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, cujo nome em inglês é Transportation Security Administration. Dado que a Polícia Federal dos Estados Unidos necessita realizar inspeções de segurança em bagagens em trânsito e mercadorias sob supervisão aduaneira, a abertura da sua mala ocorre quando durante a inspeção por equipamento de raio-x não for possível identificar o objeto suspeito. Não se preocupe, após a abertura seus objetos são restituídos ao interior da mala. Frequentemente é necessário abrir malas para verificação. É aí que entra o cadeado TSA, também conhecido como cadeado alfandegário. Quando um viajante configura uma senha para sua mala, os agentes da Polícia Federal dispõem de uma chave especial universal TSA para abrir a mala durante inspeções aduaneiras. Ao se deparar com um cadeado TSA, a Polícia Federal pode utilizar essa chave especial para destravá-lo e realizar a inspeção sem causar danos. No entanto, se você utilizar outro tipo de cadeado, corre o risco de que a Polícia Federal o destrua durante a inspeção. A identificação de um cadeado TSA, também conhecido como cadeado alfandegário, é simples, basta procurar por uma marca vermelha em forma de diamante no cadeado. Ao identificar essa marca, a alfandega saberá que pode utilizar a chave especial para abrir o cadeado sem causar danos. Caso contrário, se for um cadeado comum, a alfandega terá que forçá-lo, o que resultará em danos à mala e ao cadeado. Agora, qual é a diferença fundamental entre um cadeado TSA e um cadeado comum? Existem duas distinções importantes. A primeira é que ao passar pela alfandega, as malas com cadeado TSA podem ser abertas pelos agentes da Polícia Federal para fins de inspeção. Evitando a destruição da mala ou do cadeado. No caso dos cadeados comuns, a única opção para agentes da Polícia Federal é destruí-los para acessar o conteúdo da mala. A segunda diferença diz respeito à segurança. O processo de fabricação dos cadeados TSA atende a requisitos de precisão e qualidades superiores aos dos cadeados comuns. A menos que se utilize o método de desbloqueio correspondente a um cadeado TSA, arrombá-lo é consideravelmente mais difícil e portanto mais seguro, tornando-o uma escolha mais segura para proteger o conteúdo da mala. A Polícia Federal não se responsabiliza por transtornos e eventual dano à mala, pois é uma medida de proteção civil. Por isso é importante que sua mala e você faça uso dos cadeados TSA, que evitará qualquer dano pela abertura de sua mala. Ao comprar malas, é aconselhável optar por marcas conceituadas como as malas Santino, que garantem que seus cadeados TSA sejam originais e certificados pela Travel Center. Tenha a combinação perfeita para sua viagem. Santino e Travel Center TSA. Agora que você já sabe tudo sobre TSA, desejamos boa viagem e até próxima terça com mais conteúdos.